BBB 22. Lucas pergunta para Lynn se ser hétero top é positivo ou negativo. Durante conversa na tarde desta quarta-feira, 16, Jessilani, Lucas e Lynn falavam sobre preconceito quando Lucas resolve tirar uma dúvida a respeito de si mesmo. Lá fora, as pessoas me taxam de hétero top. Você acha que eu sou hétero top? Diz Lucas, questionando Lina. Depois que Lina confirma, ele pergunta. E isso é positivo ou negativo? Isso é hétero top, diz Lynn. Mas as pessoas lá fora veem de forma negativa. Eu não me relaciono tão facilmente com héteros tops. Porque na maioria das vezes esses héteros tops me tratam com preconceito, me subestimando, explica. Mas quando você fala hétero top você relaciona só a imagem da pessoa ou a forma de ser? Pergunta Lucas. Você esteticamente talvez, a meu ver se eu te visse lá fora, eu te colocaria mais nesse lugar de hétero top, explana Lynn. Então você teria um preconceito, rebate Lucas. Pela sua estética, pelas pessoas com quem você já. Porque é isso? O hétero top não está desligado do meio onde ele se insere. Porque é justamente aquilo que você falou? A gente acaba se relacionando com pessoas que são iguais, esclarece Lynn. Ela continua. É aquilo que eu chamo de pacto narcísico? A gente se relaciona quase com um espelho, com aquilo que é igual a gente. Confira trecho. Saiba mais mais como eram os penicos na Roma Antiga? Arqueólogos mostram mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas. Mais centenas de pássaros mortos caem de repente do céu no México. Mais vendedores do mercadão de SP ameaçam clientes com um golpe da fruta mais vídeo. Mãe atacada nas redes sociais ao usar roupa justa para levar filho à escola mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais um gêmeo. Se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio. De navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua BBB BBB 2022 BBB 2022 elenco BBB 2022 participantes BBB 2023 BBB 2023 elenco BBB 2023 participantes BBB 22 BBE 23 BBB Facebook BBE Jogo BBB 21 BBB 22 BBE 23 Big Brother Brasil Big Brother Brasil 2022 Como funciona o BBB? É verdade que o Tiago Leifert saiu da Globo? Foi convidada para o BBB 22 foi convidado para o BBB 22 G Show BBB G Show BBB 2022 G Show BBB 2 1023 inscrições BBB 2022 inscrições BBB 2022 inscrições BBB 2023 O que houve com o Tadeu Schmidt? O que o Tiago Leifert vai fazer? Por que o Tadeu Schmidt saiu do Fantástico? Por que Tiago Leifert saiu da Globo? Qual dia sai a lista do BBB 22? Qual é o salário de Marcos Mion? Qual é o salário de William Bonner? Qual é o salário do Luciano Huck? Qual era o salário de Tiago Leifert na Globo? Qual o salário do Tadeu Schmidt? Quando começa o BBB 22? Quando vai divulgar os participantes do BBB? Quando vão anunciar os participantes do BBB 22? Quanto tempo o Tadeu Schmidt está no Fantástico? Que dia saem os nomes do BBB? Que são os participantes do BBB 2022? Quem é o apresentador do BBB 22? Quem é o líder hoje? Quem está no paredão do BBB 22? Quem ganhou a prova do anjo do BBB? Quem saiu do BBB hoje? Quem são os confinados do BBB 22? Quem são os participantes do BBB 2022? Quem são os participantes do BBB 22? Quem vai ser o apresentador do BBB 22? Quem vai ser o próximo apresentador do Big Brother Brasil? Quem vai ser os participantes do BBB 21? Tadeu Schmidt e Tiago Leifert saiu do BBB? Vai ter BBB em 2022?